Oi galera, aqui é a Daya Luz e eu tô aqui com o pessoal do Suco de Mangá, esse site incrível! Como é que foi essa sua experiência, esse seu trajeto, até você chegar com uma música, uma coreografia sua no Just Dance? Olha, o ano passado eu estive aqui na Comic Con e eu subi em um palco pra brincar, dançar, me divertir com o bicampeão e a vice-campeã mundial e eu sou fã do jogo, sempre joguei, tenho na minha casa e acabei vencendo a partida da francesa, isso chamou a atenção da Ubisoft, eles me chamaram pra conversar e eu já tinha um trabalho lançado, apresentei pra eles, apresentei o meu trabalho que era o Olha Pra Mim o clipe foi dirigido pela Neville Page, que é um diretor de criaturas em Avatar, já participou de Prometheus, Star Trek é um super design hollywoodiano e eles se interessaram muito pelo meu trabalho, pelo meu perfil de saber que eu sou uma gamer e que eu realmente era uma fã do jogo e eu consegui entrar com exclusividade no jogo, com a música Te Dominar, agora em 2017 é a primeira vez que uma brasileira consegue com uma música exclusiva porque a produção é da Ubisoft, a composição é minha e eu tô muito feliz eu tô entre as brasileiras mais bombadas, que é a Ivete Sangalo e a Anitta elas foram as únicas a entrar no jogo e tá sendo uma oportunidade incrível minha música tá rodando o mundo inteiro, tô recebendo muitas mensagens, tá sendo incrível Dai, quais são as maiores influências musicais que você tem pras suas músicas? Eu sempre tive muitas influências de todos que levam a dança também como uma forma de movimento, né? de expressão, de interação, então Michael Jackson, Beyoncé, Ciara, Madonna, todos eles usam a dança também pra envolver todo aquele público e eu sempre vi aquilo e me imaginei fazendo isso então desde pequenininha, meu sonho é ser uma grande artista pop graças a Deus, o meu sonho, eu tive o sonho de entrar dentro de um jogo eu consegui realizar, tive o sonho de ser uma artista pop tá começando e já tá realizando então eu acho que a gente não custa nada a gente sonhar, né? E os jogos favoritos, algum? Just Dance, mas eu como gamer também, eu sempre joguei Street Fighter e Mortal Kombat desde pequenininha então na minha casa eu tenho um arcade, então tem mais de 300 jogos no meu arcade do que fica na minha sala tem Xbox, eu jogo Resident Evil, meu favorito é o Revelation 2 então eu sempre fui envolvida com jogos, amo jogar videogame agora tá um pouco menos porque o ritmo tá ficando acelerado, não tá dando muito tempo mas eu sempre joguei videogame E Dai, conta um pouquinho, como é a ideia à luz em 2017? Alguns projetos, ideias? Olha, a gente acabou de lançar o clipe de Estudominar já bateu mais de 200 mil visualizações no YouTube na primeira semana já bateu o primeiro lugar nas rádios do Rio de Janeiro a gente tá trabalhando ela e conforme for, quero lançar mais um single também com um clipe muito dançante, muito pop e já o ano que vem lançar um EP já tem algumas faixas finalizadas músicas com grandes produtores tem muita novidade por aí Dai, obrigado, viu? Obrigadão mesmo Você que ainda não viu o clipe de Estudominar e não conheceu o meu trabalho vai lá nas redes sociais ou na internet que você vai achar Beijo!